Olá, meu nome é Raquel Glória, eu sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, deixa eu explicar o que é isso aqui. Eu tenho a prática de ler o diário oficial e às vezes eu vejo coisas interessantes, coisas que podem ser úteis para vocês. Como, por exemplo, esse edital está aberto, processo seletivo simplificado para atender necessidade temporária da CODESEL, Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas, beleza? Então, sempre que houver alguma coisa bacana assim no diário oficial, seja da prefeitura, seja da Câmara Municipal, eu vou gravar esse vídeo rapidinho para vocês, tá? Para contar para vocês que sim tem esse edital aberto, tá? Para trabalhar na CODESEL. É um edital temporário, mas é bastante interessante. Vamos lá descobrir o que é que tem nesse edital, galera. As inscrições, elas podem ser feitas tanto pela internet quanto presencialmente, tá? E as inscrições estão abertas entre os dias 25 do 5 e 7 do 6, ou seja, está aberto agora, está aberto agora não, vai abrir ainda, tá? Hoje é dia 22 do 5, vai abrir no dia 25 do 5, tá? Então, ainda tem tempo para vocês juntarem todos os documentos. Para se inscrever não precisa de muito documento, mas caso vocês sejam aprovados, acho que vai precisar de alguns outros. Vamos olhar aqui as vagas, que eu acho que é interessante, tem vaga para o ensino fundamental e curso técnico, tanto para o sexo masculino e sexo feminino. O salário vai de 1.357 a 3.337. Então, por exemplo, você tem a vaga de auxiliar de jardinagem, auxiliar técnico de segurança do trabalho. O auxiliar técnico, ele precisa ter um curso técnico, obviamente, de segurança do trabalho, um curso concluído. Capinador, operador de roçadeira, operador de trator agrícola. O operador de trator agrícola pode candidatar se tiver partido fundamental, tá? Só que precisa do curso de operador de máquina, da máquina especificada. Servente também é para fundamental e técnico de segurança do trabalho, também precisa do curso técnico de segurança do trabalho. Apenas para as vagas de segurança do trabalho, que estão destinadas para mulheres. Auxiliar de jardinagem, capinador, operador de roçadeira, operador de trator e servente apenas para homens. São duas etapas, tá? E eu não achei aqui valor da inscrição, então acredito que seja uma inscrição gratuita. O resultado final vai ser divulgado no dia 4 de julho, tá? De 2023. Vai ser publicado no diário oficial e vai estar fixado na própria sede da Codeseu. E após os recursos, né, o resultado final mesmo vai ser no dia 10 de julho, tá? Vocês vão ter dois dias para comparecer após serem convocados, tá? Então, pessoal, se vocês conhecem alguém aí que precisa dessa vaga e que pode concorrer a essa vaga, manda esse vídeo aí para eles. Eu vou deixar o link da inscrição na descrição desse vídeo, tá bom? Ajuda a divulgar aí esse vídeo. Um abraço para vocês. Beijo, tchau!